Olá, meus irmãos, meus queridos, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos juntos para mais um bate-papo sobre a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de comentar um pouco, conversar com vocês, sobre a temática da imortalidade da alma. Será que as pessoas, quando morrem, vão diretamente para o paraíso e outras para o inferno, ou até mesmo para o purgatório, que seria um lugar intermediário? Isto sem esquecer do limbo. Quem acredita na doutrina mais de viés católico ou ortodoxo acredita que tem o céu, o paraíso das almas dos santos. Há também o purgatório de pessoas que não estão prontas para ir para o céu, mas também não estão necessariamente fora daquele lugar, estão se preparando, se purificando para o céu. E há o limbo, que seria o lugar das criancinhas que morreram sem a experiência do batismo. E aqueles, evidentemente, que não estiverem prontos nem para o limbo, nem para o purgatório, muito menos para o céu, vão diretamente para o inferno. No campo protestante ou evangélico, não há tantos níveis. Há geralmente a ideia de céu e de inferno. E as pessoas, depois da morte, alcançam um ou outro estado. Há outro grupo, eu faço parte desse grupo, que acredita que não é nenhuma coisa nem outra, que a pessoa, na morte, dorme, dorme na sepultura. É um sono da morte, não é um sono normal que nós temos. E ela só receberá a coroa da justiça, ou a condenação na ressurreição dos mortos que ocorrerá durante a segunda vinda de Cristo. Evidentemente que muita gente discorda de mim. E eu estou trazendo esse tema aqui para vocês, primeiro para mostrar por que eu chego a essa conclusão, sem querer, evidentemente, ser superior a ninguém que pensa diferente de mim. Mas eu quero apresentar por que eu acredito dessa maneira. E como eu falei num vídeo recente sobre a minha tese acerca de Lucas 23, 43, a promessa de Cristo a um dos ladrões que estavam com ele na cruz, muita gente comentou ali nas notas, olha, por que você não fala também da parábola do Rico e Lázaro? Esta parábola que está em Lucas, entre as parábolas de Jesus, parece indicar, para longe de qualquer questionamento, que após a morte, a pessoa vai para o inferno ou para o céu, chamado aqui de o seio de Abraão. Então, como é que nós podemos resolver essa questão da parábola? Antes de eu entrar nesse assunto e apresentar para vocês a minha opinião com base naquilo que eu tenho estudado, eu não posso deixar de fazer aquele convite tradicional. Se você gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like, deixar também o seu comentário ali, e, se não é inscrito no canal, ativar o sininho de notificações para que você possa sempre receber uma notificação a cada novo vídeo que eu apresento. Evidentemente, também se inscrevendo para estar ali entre a lista daqueles que seguem o nosso bate-papo semanal, tá bom? Bom, vamos então começar a falar um pouquinho sobre essa questão da imortalidade da alma. E por que eu penso diferente? Como eu falei, assim, grosso modo, há outras vertentes, é claro. Há aqueles que acreditam na reencarnação, que são os espíritas. Há alguns fragmentos ainda da filosofia pitagórica, que acreditam na transmigração de almas. Há também aqueles que eu falei de origem mais católica, que acreditam na ideia de céu, inferno, e entre um e outro, um estágio que a gente chamaria de limbo e de purgatório. E aqueles de visão mais evangélica, que acreditam apenas no céu e no inferno, como elementos que você vai alcançar após a sua morte, imediatamente após. E eu estaria fazendo parte de um outro grupo, que não acredita nem numa forma nem noutra, mas que as pessoas, ao morrerem, dormem na sepultura, ficam num estado de inconsciência até a morte, até a volta de Jesus, perdão. Lembrando que esse dormem é apenas um eufemismo, quando eu falo da morte como um sono. Como Jesus mesmo falou, o nosso amigo Lázaro dorme, e muita gente riu de Jesus, mas ele estava falando da morte física de Lázaro. Pois bem, antes de mais nada, deixe-me apenas dizer que eu respeito àqueles que discordarem de mim. Pode ser que alguém vai querer fazer um vídeo aí, me refutando, etc. Tudo bem, cada um tem a sua forma de pensar. Eu não estou aqui querendo enfiar, goela abaixo, o meu modo de pensar, mas estou apenas testemunhando para os irmãos a conclusão que eu cheguei acerca desse assunto a partir da Bíblia Sagrada. Lembrando, é claro, que eu estou torcendo para esse vídeo não ficar muito longo, mas se eu fosse destrinchar todos os detalhes aqui, da problemática, do debate sobre a imortalidade da alma, eu ia ficar duas horas falando aqui e não ia esgotar tudo. Então, eu apenas vou tecer um detalhe ou outro ali para sumarizar esse assunto para você. Tá bom? Em primeiro lugar, eu queria dizer para os irmãos que antes que você, que pertença ao catolicismo, alguma igreja evangélica, já comece a bater de frente, ah, o Rodrigo está ensinando coisa de adventistas e tudo mais, não é bem assim. Deixe-me dizer que a problemática sobre o que acontece com as pessoas logo após a morte não é uma coisa tão simples de resolver assim, já está determinado. Eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui. Eu tenho esse livro aqui de Pozo, esse é um grande autor católico, já falecido, ele é muito famoso, o Pozo. Eu sempre estudei o material dele, é Cândido Pozo, ele era espanhol, e ele escreveu o livro Teologia del Massaillá. E nesse livro, Teologia del Massaillá, ele dá toda a história, eu até marquei várias coisas aqui, eu li bastante esse livro na época da minha tese doutoral, como é difícil de resolver a coisa dentro da igreja católica e como ao longo dos séculos muitos teólogos católicos divergiram, até o Papa divergiu a respeito da posição de que as almas são imortais e já tem logo após a morte uma contemplação beatífica de Deus ou vão direto para o paraíso. O Pozo trabalha nisso aqui, não se iluda pelo fato do livro ser fininho, ele tem muitas notas de rodapé aqui, é um clássico. A coisa não é tão bem resolvida e ainda não está bem resolvida na igreja católica. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro do padre Libânio, falecido padre Libânio, que escreveu com a Maria Clara Bindemer e esse livro, Escatologia Cristã, ele tem um capítulo onde ele fala do problema que a teologia católica enfrenta agora, porque a teologia católica tem muito claro no seu credo dois pontos que são aparentemente contraditórios. Um é o da imortalidade da alma, que a alma morre e vai direto para Deus. Por isso que tem a missa de sétimo dia, etc. Mas um outro dogma que a igreja não pode abrir mão é da ressurreição da carne, que está no credo. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, creio em Jesus, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Fala da volta de Cristo, o juízo final, e fala, creio na ressurreição da carne, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne. Então, a ideia é o seguinte, se a alma já está na contemplação direta de Deus ali, já está no paraíso com todos os santos, para que ressurreição da carne? Por que a alma tem que voltar no dia do juízo e se encarnar novamente num corpo que já pereceu? Se ela já está na contemplação de Deus, se a alma já pode ter uma vida plena com Jesus, os santos e os anjos no céu logo após a morte, para que a necessidade de Deus trazer essa alma e colocá-la de novo num corpo, a ponto de fazer jus o creio na ressurreição da carne? Vocês entenderam o problema? João Batista Libânio fala muito disso aqui. Alguns teólogos católicos estão tentando resolver a coisa, como o ex-padre Leonardo Boff, e o Libânio também parecia um pouco encantado com essa ideia, seria de abrir mão da ressurreição da carne e também da volta de Jesus. Muitos teólogos católicos estão propondo resolver esse dilema dizendo, não, na verdade, então não existe a parousia, aquela volta de Jesus histórica. Jesus volta para quem morre. Então, quando a pessoa morre, que ela vai para a sepultura, automaticamente Jesus já voltou para ela. Então, a ressurreição é uma coisa espiritual. Mas eles admitem que isso não resolve todo o problema porque o credo fala a ressurreição da carne. Como resolver isso? Ainda citando a teologia protestante, eu tenho aqui o Batista Mondin, que é um teólogo católico, e ele menciona aqui nesse livro Antropologia Teológica os problemas que faz. Ele diz assim, olha, também a teologia protestante pronunciou-se quase sempre a favor da imortalidade da alma. Estou lendo a página 382. Mas durante os últimos decênios, vem crescendo sempre mais considerável entre autores evangélicos o número dos que não mais aceitam essa doutrina da imortalidade da alma. Sustentam que a teoria da imortalidade da alma é uma teoria filosófica, mutuada pela igreja antiga do pensamento grego para dar expressão, uma expressão altamente ambígua, ao ensinamento bíblico sobre o destino último do homem. A Bíblia, na opinião deles, não afirma a imortalidade da alma, mas promete ao homem a ressurreição final de todo o seu ser. Então, ele está citando aqui vários teólogos protestantes que abandonaram essa ideia da imortalidade da alma. Eu podia citar alguns, eu tenho os livros deles aqui, acabei esquecendo de pegar para vocês, como, por exemplo, Oscar Kuhlman, um famoso teólogo protestante erudito que abandonou a ideia da imortalidade da alma. Clark Pinnock, também outro autor muito conservador, e outros mais que eu poderia citar aqui que já não acreditam mais nessa questão de imortalidade da alma, mas pensam que há um sono da morte até a volta de Jesus. Então, desses exemplos aqui da problemática na teologia católica e também um testemunho que acontece na teologia evangélica barra protestante, para você ver que eu não estou inventando historinhas aqui de adventista e testemunho de Jeová. Há muito teólogo que não é adventista e de peso acadêmico, acabei de citar aqui Oscar Kuhlman, Clark Pinnock e outros mais, que não acreditam mais na imortalidade da alma, ou não acreditavam porque eles já morreram muitos deles. Mas eu tenho uma outra questão na Bíblia aqui que alguém fala Rodrigo, mas o Novo Testamento fala da imortalidade da alma? Nós temos que entender um pouco a ideia de Antigo e Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma passagem aqui, Mateus capítulo 10, versículo 28. Você pode ler na sua casa aí. Lá diz assim, Jesus fala assim, antes temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Aí o pessoal fala, puxa, esse texto é óbvio. Olha, aqui Jesus falou, cuidado com aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Mas vamos devagar aqui. Jesus não falava grego. O que nós temos das expressões de Jesus em grego aqui são uma tradução que os evangelistas fizeram do discurso original de Jesus muito provavelmente falado em hebraico ou aramaico. Então Jesus estava falando não de psirrê como os gregos, mas de néfesh. E você sabe que tem coisas que nem sempre você pode traduzir seis por meia dúzia. É verdade que a tradução grega de néfesh, alma, é psirrê. Tudo bem, isso é verdade. Mas será que eu posso tomar néfesh e psirrê como sendo um sinônimo exato de uma da outra? Nem sempre a tradução confere o mesmo sentido. Por exemplo, esses tempos atrás eu falei sobre ideologia. E você pode pegar a palavra ideologia em alemão ou em inglês e traduzir pelo português ideologia. Mas não basta apenas pegar, por exemplo, ideologia em Karl Marx e traduzir por ideologia em português sem explicar porque dependendo do contexto a palavra ideologia que se usa não é aquele sentido que Karl Marx quis dizer mesmo que eu esteja traduzindo. Tá certo? Às vezes não é o mesmo sentido que eu tenho por exemplo em Augusto Comte. Então mesmo que eu traduz a palavra ideologia por ideologia eu tenho que explicar o que eu quero dizer com uma e com outra porque ela pode variar de autor para autor. Então não basta simplesmente falar nefesh, alma significa psirê em grego é a mesma coisa. Não. Porque na mentalidade grega a alma a psirê ela jamais perece porque a alma é imortal ela jamais morre ela nunca perece mas olhem que Jesus falou antes temam aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ora a alma que Jesus está falando pode perecer no inferno então ele não pode estar dando a mesma categoria de alma que os imortalistas gregos davam porque para os gregos a alma jamais pereceria no inferno ela ficaria para sempre imortal queimando mas Jesus fala de uma alma que pode perecer tanto quanto o corpo e até aqueles que acreditam na imortalidade da alma não acreditam que é o corpo que vai ficar queimando para sempre mas apenas a alma mas Jesus iguala a alma e o corpo como sendo dois elementos que perecem no inferno então se o inferno na versão de Jesus é um lugar que pode trazer o perecimento do corpo e da alma esse inferno não pode ser como na categoria grega um lugar em que a alma fica queimando para sempre ali apenas o corpo que perece repito a alma na frase de Jesus pode perecer e a alma no pensamento grego jamais poderia perecer percebeu a questão? agora outro problema é quando o pessoal quer pegar a palavra inferno e achar que é o mesmo sentido que os gregos davam é o sentido que está no antigo testamento a palavra inferno como nós temos há vários textos medievais do descensos ad inferus inferno que está embaixo no grego é Hades só que no antigo testamento a palavra mais próxima que nós temos para inferno é a palavra Sheol mas Sheol não significa necessariamente inferno como os gregos acreditavam porque inferno ou Hades para os gregos eu sei que no novo testamento grego aparece a palavra Hades mas eu tenho que entender qual o significado como também posso usar a palavra ideologia no sentido diferente do livro que eu estou traduzindo o Hades o inferno para os gregos era um lugar onde todos os mortos iam para lá e esse lugar ele era compartimentado em várias partes primeiro para chegar ao inferno você ia através de vários rios como o rio Styx por exemplo você ia para o inferno através do barqueiro o Caronte e você tinha que ter uma moeda na sua boca para entregar ao Caronte vocês entenderam? então era aquela moeda que se entregava ao Caronte que permitia você ir até o inferno e o inferno na visão grega ele era dividido em várias partes você tinha por exemplo logo que entrava ali no inferno você tinha vários vários elementos fantasmagóricos como o Pentos que seria a murmura a murmuração você tinha o Kure que seria o lugar da ansiedade você tinha vários elementos ali o Thanatos que é a própria morte então você tinha esses elementos depois que você passava desse quarto desse lugar do inferno você iria imediatamente para outro lugar mais fundo ainda você poderia ir para o Tartarus o Tartarus era o lugar onde as almas eram punidas por toda a eternidade e cada uma era punida de uma forma diferente por exemplo um sujeito podia ficar amarrado numa coluna morrendo de fome e tendo uma maçã bem próxima à boca dele onde ele fica sempre tentando esticar eternamente para comer a maçã e não consegue no outro a pessoa pode ficar num caldeirão cheio de fogo imagem que aliás na Idade Média e também nos poemas altos de Dante Alighieri por exemplo vão servir de caldeirões onde o diabo fica cutucando as pessoas essa imagem medieval bebe na cultura grega esse é o Tartarus se você passa do Tartarus você vai para outro ambiente do inferno na visão grega aí você vai para o Asphodel o Asphodel é um lugar intermediário que vai na Idade Média da origem a ideia de purgatório e limbo ali são as pessoas que não estão necessariamente más para ficar no Tartarus mas não estão tão boas para ir para o paraíso ou para os campos Elísios então fica ali no Asphodel um lugar intermediário os campos Elísios que eu acabei de antecipar aqui já seria o lugar daquelas pessoas que fizeram bem na vida e foram vitoriosas e se você no Campos Elísios aceitasse voltar à Terra e renascer você teria uma chance de subir de patamar e para um lugar melhor que o Campos Elísios se você renascesse três vezes ao chegar pela terceira vez nos Campos Elísios significa que você morreu três vezes aí você tinha a chance de pedir para ir para a Ilha dos Afortunados que era o lugar onde ficavam os heróis os semideuses então você podia ir para lá ah e tinha um lugar também que eu não posso esquecer que era o Campo dos Murmúrios eu chamo que é o Campo da Sofrência todo aquele que morria de amor na época grega ia para esse Campo dos Murmúrios então esse era o inferno na visão grega esse era o Hades agora mesmo que o Novo Testamento use a palavra Hades porque ele foi escrito em grego nós não temos no Novo Testamento uma descrição do Hades que se assemelha nem de perto a essa descrição que eu acabei de fazer do Hades ou do inferno na visão dos gregos então não basta apenas pensar que Hades era inferno como os gregos pensavam muito menos seria o ínferos ou o inferno medieval a ideia mais do Novo Testamento é usar o Sheol e o Sheol não é de maneira nenhuma um lugar onde as almas são ali sofrendo de diferentes pontos não o Sheol no Antigo Testamento é o lugar para onde vão todos os mortos tanto os bons como os maus tanto os justos como os ímpios todos vão para o Sheol ora se o Sheol é o destino de todo mundo independente se ele é justo ou ímpio então o Sheol não pode ser um lugar de paraíso a menos que nós vamos beber na fonte grega de achar que o paraíso faz parte do inferno os campos elísios mas isso é cultura grega isso é mitologia grega ou no máximo filosofia platônica não é de maneira nenhuma um ensino bíblico e eu não estou sozinho nisso se você olhar nós temos aqui por exemplo eu tenho um um autor protestante Hans Walter Wolf mas ele era esse camarada aqui ele era um erudito tão respeitado tão respeitado ele foi professor da universidade de Manns ele deu aulas na universidade de Heidelberg na Alemanha e a própria igreja católica reconhecia a condição erudita de Wolf mesmo ele sendo um protestante então ele juntamente com Joaquim Jeremias que era outro também que não era católico eram muito respeitados na igreja católica Oscar Kuhlmann era outro também que não era católico era protestante mas era muito respeitado ou seja até os teólogos católicos respeitavam esses homens e o livro Antropologia do Antigo Testamento do Hans Wolf ele foi publicado pela edição Sloiola e aqui esse autor ele segue justamente essa linha de pensamento que eu também defendo que o Sheol o inferno no Antigo Testamento não era um lugar onde as almas iam em consciência mas era apenas uma forma de se expressar a sepultura e nada mais do que isso aliás eu tenho até um dicionário de Antigo Testamento aqui da edições Vida Nova que os autores são imortalistas eles tentam defender a imortalidade da alma e eles tentam a todo custo tentar encontrar no Antigo Testamento alguma ideia para a imortalidade da alma mas o próprio autor admite que assim ele fala aqui na página 1503 o espaço limitado impede um exame detalhado da palavra Sheol mas pode-se resumir um bom número de versículos em que o sentido de Sheol é sepultura esse é o único sentido que parece fazer esse é o único que parece fazer sentido essa é a única tradução Sheol é sepultura então a palavra Sheol que muitos traduzem por inferno no Antigo Testamento era apenas a sepultura e nada mais que a sepultura então do ponto de vista do Antigo Testamento é difícil imaginar uma pessoa que morre e vai direto para a visão de Deus e mesmo no Novo Testamento algumas palavras têm que ser interpretadas no outro vídeo eu falei sobre Jesus falando ao ladrão na cruz em verdade eu te digo hoje tu estarás seguindo o paraíso foi a tese que eu defendi lá você pode assistir o vídeo depois e também textos como esse de Jesus temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo então quer dizer a alma perece no inferno como o corpo se Jesus estava usando as categorias não da filosofia grega não da mitologia grega mas as categorias da palavra de Deus da escritura da Tanar do Antigo Testamento Jesus estava dando para a palavra alma nefesh o sentido que dava no Antigo Testamento algo que pode morrer que pode perecer e não algo que vive para sempre aliás o próprio Antigo Testamento dizia toda a alma que pecar esta morrerá perecerá acabará ora então se a alma é imortal como é que ela pode perecer tá certo não é um perecimento eterno mas alguém pode falar Rodrigo mas desculpe-me peraí você está forçando a barra tem muitos judeus hoje que falam hebraico que a língua oficial deles é o hebraico ou mesmo alguns que não tem o hebraico falam o yiddish mas isso tudo é hebraico e sabem muito mais hebraico do que você judeus racídicos acreditam na imortalidade da alma como é que você está falando que o Antigo Testamento não é assim bom nós não podemos tomar tanto ao pé tudo que o judaísmo apresenta eu explico porquê os judeus racídicos também não acreditam que as profecias do Antigo Testamento apontavam para Jesus então se eu pegar a hermenêutica de rabinos e achar que ela é determinante porque eles são judeus então eu vou desacreditar que Jesus é o messias porque esses rabinos leem o Antigo Testamento em hebraico e chegam à conclusão que Jesus não é o messias alguns acreditam até que ele é um farsante alguns rabinos que chamam Jesus de Jesus Jesus para pejorar mesmo é um amaldiçoado para não pronunciar o nome dele tá certo? aquele que foi amaldiçoado no Talmud então não eu acho que assim eu respeito muito a erudição de rabinos mas eu não posso pegá-los assim como determinante para eu concluir algumas coisas da Bíblia senão eu vou desistir de Jesus Cristo porque eles não acreditam que Jesus seja o Cristo tá certo? outra coisa mais nós não podemos falar de um judaísmo uníssono há diferentes tipos de judaísmo até eu já mencionei em um dos vídeos passados uma brincadeira que os próprios judeus fazem que se houver três judeus discutindo uma ideia vão aparecer quatro pensamentos e outra coisa mais tem rabinos por exemplo que acendem velas sete dias depois da morte do indivíduo e acreditam que a vela ajuda a alma daquele que morreu a encontrar o caminho da luz então se eu pegar agora a forma dos rabinos interpretarem a imortalidade da alma eu vou defender também acender vela para os mortos e a menos que eu seja católico que faz isso na missa do sétimo dia eu não ficarei muito confortável em acender vela para quem morreu então pegar os judeus como sinônimo de interpretação porque eles sabem mais hebraico do que eu não sei se é por aí e tem um detalhe muitos judeus acabam se valendo mais do pensamento que está no talmud ou no comentário de outros rabinos do que na bíblia sagrada propriamente dita você vai às vezes numa sinagoga você tem um monte de livrinhos lá mas você não vê geralmente o pessoal com a sua a sua torá acompanhando o que o rabino está lendo lá na frente ele lê a torá lá na frente eles só ouvem aqui mas os livrinhos que eles ficam ali são livros de oração então tem muita coisa interessante que a gente aprende com os rabinos mas eu não posso pegar a interpretação deles como determinante bom coloquei essas coisas aqui mas eu tenho que admitir que tem uma passagem na bíblia que é complicada e eu vou lê-la para vocês agora é Lucas capítulo 16 versículos 19 em diante a parábola do rico e Lázaro diz assim ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação havia também certo mendigo chamado Lázaro coberto de feridas que ficava deitado à porta da casa do rico ele desejava alimentar-se de migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as feridas e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão morreu também o rico e foi sepultado no inferno estando em tormentos o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele então gritando disse pai Abraão tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua porque estou atormentado nesse fogo mas Abraão disse filho lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida enquanto Lázaro só teve males agora porém ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos e entre nós e você e vocês há um abismo de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem nem os de lá para cá então o rico disse pai eu peço que mande Lázaro a minha casa paterna porque eu tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento Abraão respondeu eles têm Moisés e os profetas ouçam-nos mas ele insistiu não pai Abraão porque se alguém dentre os mortos for até lá eles irão se arrepender Abraão porém lhe respondeu se não ouvem Moisés e os profetas também não se deixarão convencer mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos bom aparentemente a parábola está dizendo bem claro que ao contrário do que eu sugeri que a pessoa morre e vai ou para o seio de Abraão ou para o inferno do outro lado inconsciente tanto é que o morto pede a Abraão para mandar alguém lá porque ele tem cinco mortos e aí será que esta parábola desmente tudo que eu apresentei para vocês até agora bom como o vídeo já está com vinte e oito minutos eu não programei isso no início não é sensacionalismo de televisão aqui não é programa do Kleber aquele que faz agora vou tirar não é nada disso mas eu vou fazer o seguinte eu vou deixar esse suspenso aqui e vou deixar para o meu próximo vídeo na semana que vem a minha explicação sobre essa parábola do Rico e Lázaro como é que eu falo que eu não acredito na imortalidade da alma e interpreto esta difícil parábola de Jesus então você quer saber qual é a interpretação assista o próximo vídeo aqui no canal do Rodrigo Silva Arqueologia não fica bravo não viu se você gostar você vai assistir de novo porque você vai ficar ansioso para saber como é que eu saio dessa saia justa aqui um grande abraço e até o nosso próximo encontro e até o próximo encontro e até o próximo encontro